Olá, estamos aqui para nos encontrar pelo Goiás Bem no Enem. Eu sou a professora Fernanda, vim aqui hoje para a gente discutir algumas atividades relacionadas ao Brasil-Colônia e as origens da cultura nacional. Vamos lá? Vamos lá? A habilidade 5 consiste em identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. E uma primeira atividade que nos chega é do Enem de 2020. Porque todos, confessamos, não se pode viver sem alguns escravos que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Máxime, sendo tão poucos, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos justamente por meios que as Constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. História da Companhia de Jesus no Brasil. Queridos, queridos, conversemos um pouco sobre a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola no século XVI, que teve, então, a função de formar padres missionários enviados tanto para territórios colonizados por Portugal quanto pela Espanha. E será muito relevante o trabalho exercido pelos padres jesuítas no processo de colonização desses territórios, e em especial do Brasil. Os padres jesuítas vão exercer um papel ideológico da colonização. Os padres jesuítas vão fazer o papel de trazer a cultura europeia, não só ao indígena, que é um elemento que viabiliza a escravidão através do catolicismo, através da catequização, mas vai trazer também a legitimação da colônia sob a égide da metrópole. O catolicismo traz a possibilidade da hierarquização, da submissão ao rei, da submissão de uns aos outros, da pele branca em detrimento da pele negra, da reza católica em detrimento da macumba ou da umbanda. Vai ser fundamental a presença dos jesuítas nos territórios colonizados. E no Brasil eles vão constituir um pilar muito importante da identidade cultural. Eles vão ser uma via muito importante para que haja a escravidão. Eles viabilizam esse processo. E é nesse sentido que eu coloco para vocês, além dos colégios católicos, instaurados nas praças, ao lado das igrejas, semeando, portanto, as vilas, no futuro, as primeiras cidades do Brasil. Fica a dica, hein? Muito importante a companhia de Jesus para o processo de colonização e formação do Brasil sob a égide do controle português. Vamos continuar na atividade. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a propagação do ideário cristão. Ou seria de valorização do trabalho braçal? Ou da adoção do cativeiro na colônia, que seria a escravidão? Ou adesão do asceticismo contemplativo? Já foge um pouco da ideia religiosa católica. Da alfabetização dos indígenas missões? Isso seria um romantismo excessivo. Vejamos qual será o item correto. É aquele que, então, usa a companhia de Jesus como mecanismo de justificar a adoção do cativeiro, da escravidão na colônia. Letra C. Vamos para a próxima atividade? Seguindo esse raciocínio da religião católica como um pilar fundamental para a colonização portuguesa exercida sobre o Brasil, observe a primeira imagem. É uma imagem de São Beneditino. Nós temos aqui o site de acesso, onde estava disponível. E o texto 2 vem ao encontro dessa imagem, afirmando que os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos, que em geral traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferente das que preconizavam a fé católica. Negra Devoção, Revista de História da Biblioteca Nacional. Perceba você mais um texto, mais uma atividade do formato trazido pelo Enem, que mostra a importância da igreja católica, dos padres jesuítas, no sentido de trazer para o seio da igreja, para o seio da obediência à colonização, através da catolicização, da catequização, ao ponto, muitas das vezes, dos santos terem uma função não só sagrada, religiosa, mas também didática, como uma demonstração de homens e mulheres devotados ao catolicismo, como forma de exemplo a ser seguido para aqueles que fossem fiéis ou ouvintes das missas, no caso, os próprios escravos. E não vão ser raras situações em que divindades do próprio candomblé ou outras religiões afro fossem trazidos para o seio da igreja católica num formato mais voltado para características europeias, tanto de caráter ou até mesmo físicas, para que, então, os escravos se sentissem atraídos, constituindo o que a gente chama de sincretismo. É o que a gente percebe, por exemplo, em Santa Bárbara, em Nosso Senhor do Bom Fim, entre outros exemplos. Vamos avançar. Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone, o ídolo, a imagem e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da igreja católica para cristianizar a população afro-brasileira, trazendo elementos da religião afro para o seio católico e atraindo, portanto, os escravos, viabilizando a escravidão, submetendo-os à colonização. Não era para reduzir o poder de confrarias, ao contrário. Isso fortalecia as confrarias católicas, seja de sacerdotes ou até mesmo de homens comuns, porém poderosos. Não era para expolhar recursos materiais dos cativos, mas não era uma hipótese que tivesse excluída também. A grande questão é que ela não casa com o texto, tá? Nem para recrutar libertos para seu corpo eclesiástico. Não é uma proposta do texto. Muita atenção a questões assim no Enem. Muitas alternativas convergem para afirmações corretas, mas elas não casam com a proposta do texto. E o texto também não tratou da ideia de atender à demanda popular, necessidade popular das massas por padroeiros locais. Muitas vezes isso é muito mais colocado pela igreja católica do que uma atenção à necessidade dessas populações. Tudo bem? Ficamos por aqui. Bons estudos. Até logo. Em breve nos encontraremos no Goiás, bem no Enem. Tchau. 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 Tchau.